Oi galerinha do meu canal, hoje eu estou aqui para mostrar para vocês uma novelinha folha capítulo 1, que essa é a primeira vez que eu estou falando, e se vocês gostou, gostaram, dá joinha, dá joinha, dá joinha para valer, dá joinha para valer, então para mostrar para vocês, eu vou brincar com essa Polly, que o nome dela é Lila, e a minha irmã vai brincar com essa, o nome dela já sabe, vocês já sabem quem? É ela, é a Polly! Essa é a câmera delas, o kit de maquiagem, né, onde eu já fiz o vídeo com vocês, né, e agora a gente vai dar um pause, para começar essa nova linha Barbie, e 3, 2, 1, que agonça! Ai, ai, você acha que eu estou bem? Eu acho que eu estou bem sim, é, mas só falta botar minha roupinha, É, bem, eu acho que eu vou botar uma roupinha, acho que é bom, Oi tia!